Olá amigos, olha eu aqui apareci novamente para mais um saque na plataforma Awep. Então pessoal, eu tenho este valor aqui para saque, 145 dólares. Vou sacar este valor aqui agora no Awep. Incrível né pessoal? Então você que não conhece o Awep, que está assistindo este vídeo, vai assistir o vídeo em qualquer plataforma. O Awep pessoal é real, verdadeiro, transparente, sincero, é similar ao Skype, WhatsApp e Telegram. Tudo que eu faço no Awep pelo celular, pelo computador, eu faturo, eu sou recompensado. São várias formas de você ganhar as moedas. Cada 100 moedas aqui no Awep, quer dizer, cada 100 walcons é 1 dólar americano. Então eu vou sacar este valor que eu mostrei para vocês aí na seta. Então eu vou na página aqui do Smart Web, que é a extensão do Smart Web adicionada ao Google. Vou neste momento, vou clicar aqui, aqui está a extensão do Awep no Google. E eu faturo pessoal. Em vez de eu navegar direto no Google, eu navego aqui pela extensão do Smart Web. E eu estou faturando ao mesmo tempo. Ok pessoal? Então vamos à opção de saque, aqui pela extensão do Smart Web. Eu vou clicar aqui no meu perfil, né? Vai abrir a opção aqui para eu sacar. Essa aqui, ó. Daqui eu vou clicar aqui, ó. Levantar dinheiro. Você pode traduzir para o português. Vai ficar assim, ó. Que aqui está o português de Espanha. É, de Portugal pessoal. De Espanha. De Portugal. Você pode colocar o nosso aqui, ó. Entendeu? Voltar vai ficar assim, ó. Sacar. Vai ficar assim, sacar. Então eu vou clicar aqui na opção sacar, né? E eu vou sacar para o Paypal. Eu tenho duas opções de saque. O banco não está funcionando ainda porque o Web não tem conta bancária aqui no país. No começo estava funcionando, mas houve uma restrição. É... Aqui no Brasil. Mas para o Paypal você saca, sem dor de cabeça, rápido. Por exemplo, vou sacar agora, às 15h40 do domingo, no Rio de Janeiro. É... Deixa eu ver a data, né? Hoje, oito, né? Dia Internacional da Mulher. É, parabéns para as mulheres de todo o planeta Terra. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E vocês tenham saúde, paz, fé, alegria, felicidade. Que os seus caminhos sejam repletos de bênçãos, de luz, de alegria. Tudo de boa e de melhor acontece na vida das mulheres. Parabéns. Grande abraço para vocês. Especialmente para a minha mãe também. Então, pessoal, vamos lá na opção de saque. Vou clicar aqui no Paypal, né? Eu posso sacar aqui para o cartão de crédito, tá, pessoal? Também posso fazer recarga para a minha operadora, se eu quiser. Ou eu posso doar. Eu posso doar para a instituição de caridade que tem aqui no Aweb, se eu quiser. Ou eu posso colocar aqui o crédito para eu fazer ligações pagas do Aweb para fixos e celulares. E eu vou ter 10% de retorno. Que interessante, né, pessoal? Vamos lá, Paypal. Paypal. Eu tenho esse valor aqui, ó. Eu vou marcar aqui para você, ó. Eu tenho esse valor aqui de... 184 dólar, quer dizer, 18,49. Eu tenho 184 dólar no total aqui no Aweb. Eu vou sacar esse valor que está aqui, ó. Disponível para saque. E vai diminuir. Observe que vai diminuir, ó. Vou colocar aqui o... O meu país, né? Brasil. Esse valor aqui eu tenho disponível para saque. 14,511. Quer dizer, 145 dólares. Vou colocar aqui embaixo, ó. Presta atenção, vou digitar. Centro. E 40. E 5. E colocar 11. São esses números que você coloca aí, ó. Para saque. Aí vai ter um desconto de 8%. Esse desconto de 8% é para o banco, é para o cartão. É... Só de 8%, pessoal. Não importa o valor. Se é 145 dólares, se é 180, se é 10 dólares. O desconto é 8%. Então, eu vou ficar com esse valor aqui, ó. 132 dólares. Esse 180 e 32 dólares, em reais, vai dar quanto? Vamos ver aqui, ó. 132 dólares. 610 reais. Olha o valor do dólar nesse momento no Brasil, ó. 4,63. Voltando... Para o saque. Ok, pessoal? Vou digitar o meu e-mail aqui agora. O e-mail do PayPal. Que é o e-mail do PayPal. Aqui eu vou colocar a minha senha do Aweb. Não acertando nada no jogo. E aí o empate. E é um empate muito importante. Mas muito. Vê que não venha virado. Vocês estão ouvindo aí. Futebol, como hoje é Dia Internacional da Mulher, tem uma mulher narrando o futebol hoje na Fox Esporte. Campeonato Alemão. Vamos lá, colocar a senha. Então, sacar... Olha o que ficou escrito, ó. Seu saque para o PayPal está sendo processado. E seus fundos serão recebidos nos próximos... Ou no próximo dia útero. Parabéns pelo saque. Então, pessoal, o saque funciona assim no Aweb. Como eu já tenho feito vários saques no Aweb. Esse é o 14º saque. Eu saco no domingo. Na segunda vai cair. Às vezes cai, né? Às vezes não cai quando eu saco no domingo. Mas, entre 100%, 99% vai cair amanhã na segunda no PayPal. Se eu sacar na segunda, na terça-feira está no PayPal. Se eu sacar na terça, na quarta, está no PayPal. Se eu sacar na quarta, na quinta vai estar no PayPal. Se eu sacar na quinta, na sexta vai estar no PayPal. Se eu sacar na sexta, na segunda-feira vai estar no PayPal. Compreende, pessoal? Grande abraço do amigo Edinaldo Silva. Voltando aqui para a opção Aweb Beta. Vamos faturar, pessoal. Então, esse mês já entraram mais de 600 pessoas na minha rede. Esse mês agora, mais de 600 pessoas na minha rede. Mês passado entraram mais de mil. Esse mês vai entrar mais de mil pessoas na rede. Então, pessoal, cada pessoa que entra aqui, se ela ganhar um centavo, você ganha porcentagem. Se ela ganhar um dólar, você ganha porcentagem. Se ela ganhar cem dólar, você ganha porcentagem. Do nível um até o nível oito. Grande abraço. Fui, fui. Fui.